Glória a Deus Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, peça ao Salvador Pois sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, peça ao Salvador Pois sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor Não pode agradar ao Senhor Conta pra Jesus onde é a sua dor Ele é o remédio Não se desanime O que tu precisa Conta pra Jesus onde é a sua dor Ele é o remédio Confia no Senhor Não se desanime Tome a sua cruz O que tu precisa Conta pra Jesus Quem tá feliz com Jesus? Diga glória a Deus Tome a sua내 Tome a sua vida Obrigado.